Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você. Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras, sempre levando a melhor informação. Lembrando que esse é um canal para vendas, quando você compra comigo, você tem todas as orientações. Lançamento aqui do canal, câmera da Leboys, vou explicar como você configura facilmente sem o QR Code. Lembrando que agora ela vem com o botão aqui para você resetar facilmente. Outras câmeras, vinha com a chavinha que você tem que espetar para dar o reset. Essa não tem perigo de quebrar. Então nesse vídeo estarei explicando como você configura sem o QR Code, utiliza o aplicativo e o si. Ah Marcos, minha câmera utiliza o aplicativo. Não é porque sua câmera utiliza o aplicativo e o si, que é igual a essa do vídeo. Essa é uma câmera boa que eu recomendo. E tem várias câmeras que utilizam esse aplicativo, mas às vezes não tem a mesma qualidade. Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas. Eu falei o WhatsApp para vendas. Inscreva-se no canal Marcos Matos e você. Dê seu like e ativa o sino de notificações. Vem pra cá! Dicas para configurar essa câmera Wi-Fi. Aplicativo e o si. Como configurar essa câmera lâmpada que utiliza o aplicativo e o si? Câmera da LeBoss, configurando ela sem o QR Code. Vou ligar ela aqui no balcão. Lembrando que ela é bivolt, 110, 220. Configurando ela sem o QR Code. Já está aqui. Vou ligar ela. Ela é bivolt. Suporta o cartão máximo de 128. É infravermelho e também filma colorido à noite. Ok. Ela vai apagar o LED. E vai começar a se movimentar para depois você configurar facilmente. Ela já está pronta para configurar. Vou virar para cá para pegar a imagem quando terminar aparecer aqui na frente. Então ela vai virar. Já está pronta. Vai ficar bipando. Como é que você sabe que ela já está pronta? Eu venho aqui primeiro. Configurações. Wi-Fi. E vejo se aparece aqui essa descrição. GWAP. Não apareceu aqui embaixo. Ela tem um botãozinho de reset. Você pressiona durante 5 segundos para aparecer esse GWAP. Quando você compra nova, ela vai aparecer. E você só aperta o botão de reset. Quando você exclui a câmera do aplicativo e não apareceu esse GWAP. Você utiliza esse botão para resetar. Não vai precisar fazer quando você compra nova. Então vamos para a configuração na sequência do vídeo. Como configurar essa câmera sem QR Code? Aplicativo IUC. Configurando essa câmera da Lebois que utiliza o aplicativo IUC. Vou entrar aqui no aplicativo IUC. Lembrando que tem vídeo no meu canal explicando como você cadastra esse aplicativo. Vou pular aqui a propaganda. Aqui já tem duas câmeras conectadas. Para adicionar essa câmera ou outras sem o QR Code. Então vou clicar aqui no mais do lado direito. Tem a opção de você fazer pelo QR Code. Nesse vídeo sem o QR Code. Como adicionar? Adicionar ponto de acesso. Você clica. Aqui embaixo tem uma bolinha que você vai clicar aqui dentro da bolinha. Vai ficar azul. Vai estar escrito. As operações de acima foram concluídas. Próximo passo. Aqui lembrando que ela só roda na rede 2.4. Aqui tem essa seta que você clica para escolher outra rede. No caso. Mas a gente está usando aqui a nossa rede. A rede Marcos Matos. Você vai colocar a senha do seu Wi-Fi. Lembrando que ela só roda na rede 2.4. Próximo. Agora aqui. E para conectar ao GW da câmera. GW AP. Clique aqui. Entendi. Vai jogar agora na rede do celular. Lembrando que ela está aqui na rede Marcos Matos. Ela vai vincular na rede GW AP. Para depois ter acesso à sua rede. Então eu clico aqui GW AP. Está se conectando. Vai falar que está sem conexão à internet. Porque a câmera não gera internet. Então você vai vir aqui do lado esquerdo. E o SI. Vai voltar para o aplicativo e vai começar a fazer essa varredura. Isso dura em torno de dois minutos. Para se conectar. Ela já está achando a câmera. Agora. Está ficando azul aqui do lado. A câmera já está se conectando. Achou facilmente. Vou colocar aqui o nome casa. Confirmar. Aqui. Tentar mais tarde. Duas câmeras conectadas. E a câmera que eu conectei agora. A abertura de imagem dessa câmera aqui. Uma câmera muito boa. Utilizou o aplicativo U.C. Uma câmera Full HD. E nesse vídeo expliquei como você configura sem o QR Code. Está vendo aqui do lado direito. Tem essa luzinha aqui. Esse alerta. Que ela já ativa a notificação aqui. É para alertar. Eu volto aqui na tela. Do lado esquerdo está esse sino amarelo. Eu clico para desmarcar essa opção. Já desmarquei. Vou entrar na câmera. Então nesse vídeo eu expliquei como você configura facilmente. Tem outros vídeos no meu canal. Explicando como configura através do QR Code. Mais recursos dessa câmera. Aqui embaixo você passa o dedo aí. Para você compartilhar notificação. Aqui luz para você ativar aqui. Ativar a luz dessa câmera. PTZ. Você clica para movimentar. Lembrando que ela tem microfone para você falar. Se você clicar aqui do lado direito. Clique aqui. E você tem vários recursos. É aqui imagem e som. Se de repente a imagem estiver invertida. Você tem como mudar. Se você clicar aqui. Proteção inteligente. Você pode ativar aqui. Rastreamento para a câmera estar se movimentando. Então muito fácil. Vou sair daqui. E aqui embaixo. De repente. Eu vou excluir essa câmera para configurar em outro local. Você pode excluir a câmera. Se não aparecer o GWAP. Você aperta o botão aqui para resetar. Geralmente quando você exclui. Ela já aparece. Aquela numeração GWAP. E a numeração da câmera. Não apareceu. Aperta o botão aqui para resetar ela de fábrica. E configurar novamente. Aqui também você tem a opção aqui. Mais configurações. Vou voltar aqui. Aqui é para colocar em DVR. Voltei aqui mais uma vez. Eu tenho aqui. Conexões. Essas conexões aqui que vai abrir agora. Está configurado no local aí. Na casa. Na casa. Na minha casa. A minha rede Marcos Matos. De repente eu quero levar para outro local. Quando eu chegar no outro local. Eu só vou clicar aqui. Entro em configurações. Venho em conexões. Clico aqui. Gabriel. Confirmar. Aí você vai colocar a senha. Da outra casa que você vai conectar essa câmera. Colocou a senha. Confirmar. É evidente que eu não sei essa senha. Porque é do meu vizinho. Então eu vou sair daqui. Volto. Vou voltar aqui. Volto para a tela inicial. Basicamente é isso. A câmera está conectada facilmente. Lembrando. Eu sou Marcos Matos. O rei das câmeras. Sempre levando a melhor informação. Comigo o papo é sério. Vem para cá. O rei das câmeras. Obrigado.